No vídeo de hoje eu vou trazer um dos temas mais pedidos por vocês. Eu vou te dar três ideias e divisões de treino para você fazer para treinar powerlifting. Fala galera, aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou atleta e treinador de powerlifting e posto conteúdo sobre treino de força e musculação no geral toda semana aqui no meu canal, assim como no meu Instagram. E se você está procurando um acompanhamento e um planejamento de treino mais bem direcionado, eu estou com vagas abertas na minha consultora online e também estou vendendo as minhas fichas de treino. Todas as informações vão estar aqui no link da descrição. Então bora lá, quando a gente fala de divisão de treino, a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira coisa que a gente pensa é em dividir os treinos em músculos. Por exemplo, o clássico treino ABC, onde você vai realizar, por exemplo, peito e tríceps um dia, costas e bíceps em outro, pernas e ombros no terceiro dia, que é muito comum, mas às vezes pode ser que o ombro fique lá com peito e tríceps, aquela divisão PPL que a galera fala, né? Push, pull, legs. Ou então outra divisão muito comum é aquela de um grupo muscular por dia, um dia só peito, outro dia só costas, muito comum no meio do fisiculturismo e tudo mais. Porém, quando a gente fala de powerlifting, treinos mais voltados para a força, a gente não vai se referir a divisões de treino pensando unicamente em grupamentos musculares. A gente começa a pensar em divisões de treino focadas em movimentos, focadas em exercícios. Por exemplo, hoje eu vou fazer um treino com foco em agachamento, foco em supino e por aí vai. E para a gente entender isso um pouco melhor, é importante a gente entender, digamos, que as classificações dos exercícios no meio do powerlifting. A gente tem os exercícios que a gente chama de mainlifts, que seriam os exercícios principais, os levantamentos principais, que são três. Agachamento de supino e levantamento de terra. A gente tem também as variações dos mainlifts, que seriam, por exemplo, um agachamento com pausa, um agachamento frontal, um supino com pausa longa, um levantamento de terra em déficit e por aí vai. Enfim, é uma variação que ainda é muito similar, ela ainda é meio que específica à competitiva, ao mainlift que eu me referi, só que tem alguma mudança ali em relação à cadência, em relação à pausa, em relação a alguma coisa na execução para trabalhar mais em um ponto específico e tal. E a gente tem também o que eu classifico como uma terceira classificação de exercícios, digamos assim, que seriam os exercícios acessórios. Os exercícios acessórios são como se fosse a musculação normal, é basicamente todo o resto. Então a gente poderia colocar aqui um leg press, a gente poderia colocar uma puxada, uma rimada, uma elevação lateral, um tríceps na polia, uma rosca direta, uma cadeira extensora, enfim, exercícios que não são tão específicos como os mainlifts e nem variações dos mainlifts. Pelo menos dão variações diretas. Então, por exemplo, eu posso fazer um supino na máquina, um supino com halteres e ainda assim eu vou considerar como acessório, porque não é tão específico assim. Esses movimentos, esses acessórios que a gente fala, eles são mais voltados realmente para hipertrofia, fortalecimento geral do corpo. Entendendo isso, então, eu vou listar agora três sugestões de formatos, de templates, digamos assim, de divisões de treinos, três modelos que você pode seguir. E esses modelos vão ser para quatro treinos na semana, ou seja, uma frequência de quatro vezes na semana. E eu selecionei essa frequência porque eu pessoalmente acredito que seja mais ideal para a grande maioria das pessoas, pensando em conciliar os treinos com um bom descanso, conciliar com a sua rotina. E também, de certa forma, porque a grande maioria das pessoas, especialmente você que de repente está meio perdido para começar a power e tal, você provavelmente ainda não precisa fazer uma frequência alta, ou talvez também nunca vai precisar. Então, eu acho que quatro vezes na semana é um bom start para a grande maioria das pessoas e provavelmente uma boa frequência pelo resto da vida também. Mas, ainda assim, eu vou dar aqui algumas sugestões de como você pode adaptar o que eu vou falar aqui para caso você queira treinar três vezes na semana ou até cinco vezes na semana. Porque por mais que a gente consiga ter um resultado similar, seja treinando quatro, três vezes na semana e tal, muitas das vezes você quer treinar mais ou menos vezes na semana, de acordo com a sua rotina ou então também porque você simplesmente gosta de treinar, ir para a academia e te faz bem e tal. Então, se é o seu caso, está tudo bem. Eu vou também te ensinar a fazer isso aqui. Vamos lá então para a primeira sugestão de divisão de treino. Que na minha visão é a mais clássica, é a mais fácil, digamos assim. E talvez se você nunca treina powerlifting, não está acostumado a fazer os básicos, talvez apostar nessa seja mais interessante. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui essa divisão com dias na semana, mas é muito flexível. Então, por exemplo, eu vou falar aqui o que é para fazer na segunda e terça, mas pode ser feito na terça e quarta, enfim. Vou dar só aqui realmente um exemplo. Eu vou olhar um pouco aqui para o meu notebook para olhar minha polinha, beleza? Vamos lá então. Nesse modelo aqui, na segunda-feira, eu faria agachamento, levantamento terra e acessórios para membros inferiores. Lembrando, o que são os acessórios? Poderia ser uma cadeira flexora, uma cadeira extensor, um leg press, um afundo, um mugre, enfim, é uma musculação mais tradicional para realmente membros inferiores. E quando eu digo uma musculação tradicional, é realmente aquele formato tradicional. pode ser duas, três séries, de oito a duas refeições mais perto da falha. Aquele modelo bem comum, digamos assim. Já o agachamento de terra, eu recomendo um modelo mais focado em força. Então, a gente utiliza refeições um pouco mais baixas, podendo variar entre algo perto de seis refeições para menos, três, quatro séries. Enfim, a ideia aqui é te apresentar um modelo de divisão de treino. Não vou dizer exatamente quantas séries e refeições você deve fazer, porque isso é uma coisa completamente individual. E lembre, eu estou fazendo aqui esse vídeo para ajudar vocês de forma gratuita, de forma simples, mas claramente é uma recomendação que acaba sendo genérica. Mas você consegue adaptar para a sua realidade, tenho certeza que vai ser um bom start. Agora vamos lá, indo para terça-feira. Eu faria um treino de supino com acessórios de membros superiores, incluindo costas, ombro, bíceps, tríceps, e alguma coisa de peito também, se você achar necessário. Lembrando que bíceps no powerlift é bem dispensável, digamos assim. Eu só recomendo que você faça caso você realmente queira hipertrofia, queira dar um foco na estética também, mas se de repente não é seu objetivo, talvez nem precise fazer bíceps. Na quarta-feira eu daria o meu dia de descanso, ou seja, seria um day off, e aí eu voltaria na quinta-feira realizando novamente um treino de membros inferiores. Porém, focado agora no levantamento terra, eu começaria a sessão com o levantamento terra, depois iria para um agachamento, e aí faria os acessórios de membros inferiores. E o que vale lembrar? Nesse dia, por exemplo, terra provavelmente seria mais pesada e o agachamento mais leve. E na segunda-feira seria o oposto. Na sexta-feira eu voltaria para o supino, como principal, com acessórios de membros superiores, e descansaria no sábado e no domingo. Se a gente fosse olhar essa divisão assim de uma maneira mais geral, a gente conseguiria interpretar ela como uma divisão de inferiores e superiores que a gente vai alternando. É uma divisão muito eficiente, porque você vai estar treinando ali cada lift cerca de duas vezes na semana, fazendo um volume legal de acessórios, e garantindo uma boa recuperação. Já que você treinaria pernas, por exemplo, uma segunda e só na quinta-feira, ou alguma coisa do tipo. Em relação a quantos exercícios fazer de acessórios, eu acho que isso varia muito, tá? Mas uma boa recomendação, um bom norte para você, baseado na minha experiência, é o seguinte. Nos dias inferiores, algo perto de dois acessórios, até três acessórios, já está legal. Por conta de que o terra e o agachamento já são bem desgastantes, já tem uma exigência bem alta dos membros inferiores em geral. Agora, nos acessórios para supino, né? Os membros superiores, eu já recomendo um volume um pouco maior, entre três a quatro exercícios, até porque, querendo ou não, o supino é basicamente um exercício apenas de peito, tríceps e ombro. Então, precisa ter alguma coisa mais para as costas, puxadas, remadas, poderia ter algo mais isolado para a lateral de ombro, também que a gente não trabalha tanto no supino, e por aí vai. Em relação ao abdômen e panturrilhas, são grupos musculares que eu geralmente não trabalho isolado no power lift. Mas, se você quiser incluir, não teria problema, eu colocaria panturrilha nos dias, por exemplo, de agachamento de terra, e abdômen provavelmente nos dias superiores, porque é mais fácil de encaixar volume sem tornar o treino tão desgastante. Mas é uma questão que realmente não vai ter diferença no resultado final. Se eu fosse realizar essa divisão de treino, esse modelo, para três vezes na semana, o que eu faria? Simplesmente pegaria o treino de, por exemplo, quinta e sexta-feira, e juntaria eles na mesma sessão, diminuindo o ATR mesmo, removendo todos os acessórios. Se eu fosse fazer essa divisão para cinco vezes na semana, aí eu faria um pouco diferente. Eu manteria esse esqueleto e, de repente, faria, por exemplo, um quinto dia apenas de acessórios. Podendo, então, até mesmo diminuir os acessórios os outros dias e tornar as sessões mais curtas, já que eu vou treinar cinco vezes na semana. Agora a gente vai falar da segunda divisão de treino, que é a minha favorita e que é a mais incomum, talvez a gente vê por aí. Isso porque é uma divisão de treino, que se a gente fosse pensar em equipamentos musculares, a gente colocaria como se fosse um full body, ou seja, um corpo inteiro. Mas que para treinar powerlifting, eu acho que ela é muito boa, muito específica para ganhar força e vai dar muito resultado para a maioria das pessoas. Vamos lá, como que funcionaria? Na segunda-feira a gente faria os treinos de agachamento e supino, o foco principal nesses dois lifts, e realizaria acessórios para membros inferiores. Na terça-feira a gente faria levantamento terra com acessórios de membros superiores, especialmente costas, ombro. Na quarta-feira a gente daria um day off, um descanso, igual na outra divisão. Na quinta-feira a gente retornaria para um treino de agachamento e supino, porém começando com supino, então seria supino, mais agachamento, mais acessórios de membros inferiores. E na sexta-feira a gente faria novamente levantamento terra com acessórios de membros superiores. Nessa sexta-feira, onde você faria o seu levantamento terra, eu recomendo que ele seja o mais pesado, porque o agachamento do dia anterior foi mais leve. Então se fosse colocar assim, quais dias treinar mais pesado, eu faria o agachamento mais pesado na segunda, o supino mais pesado na quinta, e o terra mais pesado na sexta. Sendo que de certa forma, você até conseguiria fazer os dois supinos pesados também, que talvez não seja tão desgastante, mas em relação ao agachamento terra, eu gosto disso. Eu vou fazer duas vezes na semana, priorizar mais pesado em um dia da semana, igual a gente fez também na divisão anterior. Sábado e domingo também seria day off, seria dia de descanso, ok? E se eu fosse fazer esses treinos três vezes na semana, eu simplesmente também juntaria os dois últimos treinos, fazendo aquele famoso SBD, ou seja, os três lifts do mesmo dia, removendo os acessórios, ou até mesmo simplesmente fazendo menos acessórios. E para cinco vezes na semana, a mesma estratégia. Poderia manter esses quatro dias, e acrescentar um quinto dia com acessórios, podendo remover os acessórios outros dias, ou até mesmo fazer menos. Agora a gente vai para a terceira divisão de treino, que ela também é bem legal. Eu acho que ela funciona muito bem, só que talvez não seja para todo mundo, porque o último treino da semana é realmente pesado, realmente é difícil, e talvez se você é um iniciante, pode ser que não seja o momento. Mas se você já tem mais experiência com power, já tem mais experiência com os exercícios, quer testar, funciona muito bem também, é muito legal. Na segunda-feira a gente vai fazer o nosso agachamento principal, mais pesado, a gente vai fazer também supino e acessórios de membros inferiores, muito parecido com a divisão anterior. Na terça-feira a gente vai fazer levantamento de terra, com acessórios apenas para as costas e bíceps, caso você queira treinar bíceps. E a gente não vai descansar na quarta-feira, na verdade a gente vai fazer mais um treino na quarta-feira, apenas de supino e acessórios de peito, ombro e tríceps. A nossa folga, o nosso day-off no meio da semana vai para quinta-feira, porque na sexta-feira a gente vai retornar para a academia fazer apenas um SBD, ou seja, agachamento, supino e terra no mesmo dia, tendo o agachamento e o supino um pouco mais leve, já que é o segundo agachamento da semana e o terceiro supino da semana, e o foco maior, o mais pesado é o levantamento de terra, que por mais que seja no final da sessão, ainda assim pode render muito bem. E é algo mais específico do powerlifting, porque na competição é exatamente essa ordem que a gente faz. Sábado e domingo também daria o day-off para retornar então na segunda-feira e repetir a sequência. Se eu quisesse realizar esse estilo de divisão de treino na terça-feira, eu provavelmente juntaria o treino de terça com quarta-feira, então treinaria por exemplo segunda, quarta e sexta, e aí o treino do meio de quarta-feira eu faria o terra com o supino e os acessórios dos membros superiores. Se eu fosse treinar cinco vezes na semana, o que eu faria é simplesmente acrescentar um quinto dia de acessórios após o SBD, eu poderia também desmembrar esse SBD, fazendo por exemplo terra no sábado e tal, só que aí eu acho que a maior essência dessa divisão de treino é fazer o SBD no final de semana. Então acho que faria mais sentido. E bom galera, é isso aí então para o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham curtido, eu quero muito saber de vocês um feedback, o que vocês acharam desse vídeo, curtiram, ficaram com alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma outra divisão, quer compartilhar alguma experiência que você teve, algum relato, fique à vontade aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. não esquece também de deixar o like aqui embaixo e se inscreva no canal para dar essa moral e também ativa o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos. É isso aí então e valeu!